Fala aí galerinha do canal JeffonTV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu trazer conteúdo de reality show pra vocês, mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês se inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, o seu like e essa inscrição ajuda bastante o canal JeffonTV, e vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024, conto com a ajuda de vocês, e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera, o paredão dessa semana está sendo formado por Beatriz, Davi e Isabelle, confira como foi o áudio do discurso Tadeu Schmidt para a eliminação da Beatriz, Cresto do vídeo, Grupo Globo, Cresto do vídeo, Grupo Globo, estamos de volta, bora lá dar o resultado desse paredão pra eles. Vamos lá? Chegou a hora, quando eu terminar seremos quatro. E vocês todos no BBB, vocês todos falam uma coisa muito bacana que é, eu sou eu mesmo e não vou mudar, todo mundo fala isso, isso é muito legal mesmo, dá pra entender claramente o que vocês querem dizer. É realmente fundamental manter a essência. Mas sabe o que que também tem muito valor? Ouvir, aprender, evoluir. Mesmo a essência mais linda, sempre pode ficar ainda melhor. Um diamante bruto é valioso, mas não se compara a um diamante lapidado. O trabalho do artesão tira os excessos e dá aquela pedra a forma exata pra ela brilhar ao máximo. Bia, Você é um diamante, Bia. Você é preciosa. Não precisa mais do que cinco segundos pra perceber que você é especial. Com essa energia infinita, essa determinação rara, que faz de você favorita em qualquer prova de resistência. Só sai se cometer um erro, porque desistir, você não vai. É ou não é? Talvez porque na sua vida, você nunca teve nem possibilidade de querer desistir. Quem te conhece, sabe da sua luta. E aí dentro, num ambiente tão desafiador como essa casa, em que quase todo mundo tem seus momentos de querer ir embora, de dizer, eu não aguento mais. A Bia nunca demonstrou o menor desânimo. Nunca aceitou jogar mais ou menos. Nunca se escondeu. Nunca fugiu. Como é bonito de ver isso. Alguém que segue lutando com todas as forças, com toda a garra, apesar de todas as adversidades. Bia, se eu tenho um exército, eu quero alguém como você liderando minhas tropas. Se eu tenho uma empresa, eu quero você dando exemplo pra minha equipe. Se eu sou um artista, se eu tô em cima do palco, é alguém como você que eu quero ver na plateia. E se eu sou o dono do palco, eu quero você aqui em cima. Com esse seu carisma enorme, esse talento inato pra comunicar e entreter. E danada! Adoro! Você jamais será esquecida, Bia. É impossível falar do BBB24 sem falar da Bia do Brás. Por muitos motivos bons e alguns ruins. Mas esses motivos ruins são tão fáceis de ajustar. Permita que esse diamante seja lapidado. E o seu brilho vai iluminar todinho o Brasil do Brasil. Vem brilhar aqui fora, Bia. Ai, meu Deus. Obrigado! Crécio do vídeo, Grupo Globo. Crécio do vídeo, Grupo Globo. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários o que vocês acharam. E comente aí. Vocês gostaram do discurso da Deutimente na eliminação dessa semana? Comente aí. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e a sua inscrição ajuda bastante o canal JáFãoTV. E vamos tentar pegar 80 mil inscritos esse ano de 2024. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho